Eu vou fazer uma mágica incrível pra você agora. Uma mágica que é um tipo de Akan, mas um Akan usando os meses do ano. Que é a... Você vai ver, é bem complexo. Misture o baralho. Misture, misture, misture pra quem segue o TikTok. Misture. Eu nem sei o nome dele, eu sei o rosto, mas eu não sei o que que é. É o cara que faz negócio numa caneca bonita. Isso. Misture quanto você quiser. E seguinte, eu falei quanto quiser e eu quase tomei o baralho da sua mão, tá bom? Quarto baralho completo pra não ter dúvida. Cortou, completou. Quer cortar e completar mais uma vez? Não gosto de completar assim. Ela cortou em três cartas. Ninguém faz isso, é muito raro. Eu vou soltar as cartas aqui assim e você fala para quando você quiser. Para. Eu joguei depois que você falou para. Quer que volte? Não. Não. Então... Eu quero essa aqui que já pulou para mim. Ah, tá. Memorize a carta. É importante que você não esqueça e memorize. Foi? Foi. Tá. E pode devolver a carta? Isso. A gente perde ela em algum lugar aí no meio. Seguinte, para que eu não tenha dedução da posição da carta aqui no meio, eu corto o baralho completo. Se quiser cortar em três, cortar em três cartas é muito aleatório. As pessoas nunca fazem isso. E seguinte, a única dica que eu tenho aqui agora é que a sua carta está em algum lugar desse baralho. Agora, onde? É muito difícil. Como eu disse, isso daqui será meio que um acã, mas um acã completamente aleatório, porque a gente vai utilizar os meses do ano. Quantos anos tem um mês? Quantos meses tem um ano? Doze. Doze? É. Doze, isso. Pode perder. É que por um momento eu jurava que era treze, mas eu estou pensando na quantidade de... Ignora. Seguinte, você misturou o baralho e cortou e completou. Você cortou em três cartas. A gente vai utilizar esses meses, os meses do ano, para selecionar três cartas aleatórias. Então, como que vai funcionar? A gente vai pegar a primeira carta, que no caso aqui é o oito. Qual é o mês oito? Outro? Ou agosto? O que a gente está? A gente está em agosto? Mês oito? O ano está acabando. Nossa, que incrível. Então, pega o baralho. Pega o baralho. Quantos meses faltam para acabar o ano nessa... Quatro. Faltam quatro. Então, passa quatro cartas. Um, dois, três, quatro. Vira a próxima carta, que é março. Tá bom, hein, bicho? Acertei? É que é a aniversidade da minha irmã. Continua passando até acabar o ano. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais uma vez. Se passaram agora três anos, esse é o terceiro ano. Estamos no mês de... Janeiro, 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 maio. Maio. Estamos em maio, certo? Eu não consigo olhar o número e saber que mês é equivalente. A gente tem que fazer a continha. Dez. Hã? Dez. Faltam dez? Não, do ano, mês dez. É, janeiro, maio, junho. Eu não consigo, eu não consigo. O que que é? Outubro. Outubro não é oito? Não, é agosto. O importante é que faltam sete meses. Então, continua passando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Então, três cartas foram selecionadas de forma aleatória. Lembrando que você misturou o baralho e essa carta poderia ter sido diferente. Poderia ter sido um sete, um a menos. Essa daqui poderia ter sido um... Nossa. Uai, esse é um... Era pra ser. Poderia ter sido um quatro... Nossa. Um mais. Um mais é diferente. Esse daqui poderia ter sido um... Nossa, tá tudo muito perto, né? Mas foram essas cartas. Essas cartas aqui a gente não utiliza mais porque o foco agora são essas três cartas. Somando oito com três, quanto que dá? Onze. Onze. Mais cinco? Dezesseis. Dezesseis. No começo da mágica, eu falei que a gente ia fazer um Akan. E Akan é uma mágica que uma carta específica cai em um número específico. Essas cartas foram selecionadas de forma completamente aleatória. Então, o total de dezesseis. Dezesseis. Você misturou o baralho. Não sei se você acredita em mim, mas na décima sexta posição tá a sua carta. Pode. 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 Vai passando as cartas. Se quiser passar virando as cartas. Pra criar um suspense. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pera. Sua carta já passou aqui no meio? Não. Ah, eu tô tão perto. Oito. Nove. Dez. Onze. E agora? Passou? Não passou? Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ai, meu Deus. Era essa? Não. Não, peraí. Essa é a décima sexta? É. Era essa a sua carta? Não. Ai, meu Deus. Qual que era a sua carta? Quatro de espalho. Ai, meu Deus. Que incrível. Fala, pessoas. Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que é muito fácil de ser feita. E eu tenho certeza que vai surpreender todo mundo pra quem você fizer. Mas antes de ensinar essa mágica, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho do lado. Se a gente atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9, eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta. Então, se você ainda não estava sabendo, eu estou postando vídeo todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta. E eu continuarei postando vídeo todos os dias se a gente atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra gente conseguir atingir essa meta. E para que eu continue postando vídeo todos os dias aqui pra vocês. Vocês ganham e eu também. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo, acesse o site da Code Cards, que estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, essa mágica é bem simples e muito fácil de fazer. E você não precisa ter um baralho completo. Por sinal, você até vai ter que tirar algumas cartas. Então, antes de tudo, conta as cartas do seu baralho e vê se tem cinquenta e duas. Se tiver cinquenta e duas, você vai tirar agora treze cartas aí do meio. E essas treze cartas tem que ser as cartas reais. Então, você vai tirar todos os valetes, todas as damas e todos os reis. Aqui, ó. Duas damas, um valete e você vai tirar todas essas cartas. E tirando todas as cartas reais, você terá tirado doze cartas. Certo? Porque são quatro cartas de cada. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como eu falei, a gente precisa tirar treze. Então, você pega uma outra carta aleatória e descarta também. Ou seja, pra realizar essa mágica, você precisa de trinta e nove cartas. E por que tirar as cartas reais? Porque essa daqui é uma mágica completamente matemática que funciona de forma automática. Vocês vão ver. É quase automática, na verdade. E pra que ela dê certo, só pode ter no baralho cartas que vão de dez a um. No começo da mágica, você pode dar o baralho pro espectador misturar. Ele pode misturar quanto ele quiser, da maneira que ele quiser. Tanto faz. E depois de misturado, você vai pedir pro espectador selecionar uma carta. E depois de selecionada a carta, memorizada, mostrada pra quem estiver em volta, você vai pegar a carta da pessoa e controlar pra base do baralho. Na performance, eu utilizei um controle completamente improvisado. Na hora, eu fiz aquele controle. Não era pra mim ter feito aquele, mas na hora eu acabei fazendo. Que controle eu fiz? Bom, ela misturou o baralho. Depois de misturado, eu peguei as cartas. E aí, eu joguei de forma aleatória na mesa e pedi pra que ela falasse para. Digamos que ela tivesse falado para mais ou menos aqui. Enquanto ela tava memorizando essa carta aqui, certo? Que foi a carta que ela pegou. Eu memorizei a carta da base do monte que sobrou. Porque eu vou utilizar essa carta aqui como carta-chave, como carta-guia. Então, bem simples. Ela teria misturado o baralho. Eu joguei as cartas assim, de forma aleatória, na mesa. Ela falou para. Quando ela falou para, eu falei. Então, pega a carta de onde você mandou parar. Memoriza, mostra pra câmera. Enquanto ela tava fazendo isso, eu olhei a carta do fundo. No caso aqui é um 9 de ouros. E eu controlei essa carta pro topo, fazendo de conta que estava misturando. Pronto, controlei o 9 agora pro topo. Mas, além de ter controlado pro topo, Eu controlei ela agora pra quinta posição do topo do baralho. Como que eu fiz isso? Eu misturei mais um pouco. Eu fiz isso daqui, ó. Peguei a carta de cima. E depois eu contei mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. E depois eu joguei essas cartas no topo do baralho novamente. Ou seja, agora a minha carta-guia, que antes estava na base, Depois foi parar no topo, agora está na quinta posição do topo do baralho. Aí você fala. Tá, mas por que você controlou essa carta pra quinta posição do topo do baralho? Porque depois, quando ela tiver memorizada a carta e devolvido pro baralho, Eu continuei jogando as cartas de forma aleatória na mesa. Só que o primeiro monte que eu joguei não foi um monte aleatório. Eu joguei 5 cartas. Então, eu contei 3, depois eu passei mais 2 e joguei. Ou seja, a minha carta-guia, que é o 9, vai estar exatamente em cima da carta do espectador. Aí você fala. Tá, mas por que você fez todo esse trabalho? Por que você não só viu a carta de baixo e jogou um monte em cima? Porque eu quero dar a sensação de caos. Eu quero dar a sensação de que eu não tenho ideia da posição da carta dela no baralho. Que eu não tenho nenhuma dica, nem nada do tipo. Então, pra isso, eu gosto de jogar um monte. Eu poderia também ter simplesmente controlado a carta pro topo, depois jogado uma e depois jogado de forma aleatória. Mas eu acho estranho você jogar uma carta específica em cima da carta da pessoa e depois começar a jogar de forma aleatória. Eu prefiro controlar a carta pra quinta posição da base, jogar uma quantidade de cartas que parece aleatória, mas na verdade são 5 cartas, e dar essa sensação de caos. Então, minha carta-guia, na quinta posição, eu joguei exatamente em cima da carta do espectador, da carta que ele memorizou. Depois de feito isso, eu pedi pra que ela cortasse e completasse o baralho. Aqui, ó, cortou e completou, cortou e completou. E depois, com a desculpa de procurar a minha carta-guia, eu falei. Então, agora, a única dica que eu tenho sobre a sua carta é que ela ainda está aqui no meio do baralho. Enquanto eu tava falando isso, eu tava procurando o 9, que era a minha carta-guia. Na verdade, não era o 9 naquele momento, mas faz conta que era. Então, aqui, ó, o 9 está aqui. Eu sei que a carta que está antes do 9 é a carta do meu espectador, porque eu joguei a carta-guia em cima da carta dele. No caso aqui, é o 8. Então, a primeira vez que eu espalho as cartas assim, mostrando as cartas pro espectador, eu tenho a intuição de localizar onde, mais ou menos, está a carta do espectador. Então, eu falo. Então, a única dica que eu tenho aqui agora é que a sua carta está em algum lugar aqui no meio. Pronto, eu já vi que ela está um pouco antes da metade do baralho. Aí você fala, tá, por quê? Porque depois, discretamente, eu abro o baralho. Na performance, eu fiz isso. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu acabei fazendo. Como eu fiz, eu vou explicar como que eu fiz. Eu abri as cartas aqui assim e procurei a minha carta-guia novamente. Como eu sei, a carta que está antes da carta-guia é a carta do espectador. E o que eu fiz foi isso daqui, ó. Eu puxei a carta dela pro lado e controlei pra base. Então, foi esse daqui o controle que eu fiz. A única coisa que você precisa fazer é controlar a carta pra base. Eu criei toda essa bagunça pra conseguir controlar a carta pra base, porque na hora foi o que eu fiz. Eu não sei por que eu fiz daquele jeito, mas tem várias outras maneiras. Você pode, sei lá, pedir pro espectador selecionar uma carta. Digamos que ele selecionou essa carta aqui, no caso, um ar de espadas. Aí você pega a carta, faz de conta que perdeu ela no meio. Aí você pode fazer um PES pra controlar pra base. Pronto, controlar pra base. Você pode fazer um controle um pouco mais complexo. Pode ser esse controle aqui. Pronto, controlei a carta pra base de novo. Você pode fazer qualquer outro tipo de controle. Mas eu, na performance, acabei fazendo aquele. E depois de controlada a carta pra base, pronto. O resto da mágica funciona de forma completamente automática. Então, faz de conta que o ar de espadas mesmo foi a carta que o espectador selecionou. Eu vou até deixar ele invertido aqui por questões de didático. Então, a única carta invertida do baralho, que no caso, estaria na base do baralho, porque a gente teria controlado pra base, é a carta do espectador. E agora, pra finalizar a mágica, a gente só precisa fazer aquelas contagens igual vocês viram na performance. Eu falo que a gente precisa selecionar três cartas aleatórias. E pra isso, a gente vai utilizar os meses do ano. Aí eu peço pra ela pegar o baralho, segurar ele, virar a primeira carta do topo do baralho. No caso, é o 10. Ou seja, o mês 10. Pra finalizar o ano, faltam dois meses. Então, um, dois. A mesma coisa com a próxima carta aqui. Agora é um quatro. Pra finalizar o ano, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como são 12 meses, acaba em 12. Agora, a próxima carta, um dez. Pra finalizar, faltam dois. Aqui é dez, onze, doze. E pronto. Depois de feito isso, essas cartas aqui, que estão viradas face pra baixo na mesa, você vai colocar na base do baralho. Não importa a sequência, você só vai colocar na base do baralho. E agora, é só somar essas três cartas, que a carta do espectador vai cair exatamente na posição. Então, dez mais dez, vinte. Mais quatro, vinte e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e 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 quatro. O ar de espadas. Então, é bem simples, bem fácil. Eu vou fazer mais uma vez aqui, apenas pra recapitular. O espectador teria misturado o baralho. E depois de misturado, você vai pedir pro espectador selecionar uma carta e vai controlar essa carta pra base. Digamos que o espectador, dessa vez, selecionou esse quatro de espadas e você vai controlar pra base. Pronto, controlei o quatro aqui. Eu vou até deixar invertido novamente pra gente conseguir acompanhar. E agora, você vai dar o baralho na mão do espectador, vai pedir pra ele virar a primeira carta. No caso, cinco. Pra doze, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A mesma coisa com a próxima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Essas cartas, você deixa na base do baralho. E pronto. Só somar essas três cartas. Cinco mais três, oito. Mais dois, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima posição, a carta do espectador. Então, é assim que você realiza a mágica. Não é muito difícil, é bem fácil. E que pode ter certeza que você vai surpreender muito quando você fizer. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar no gostei para não perder mais nenhum vídeo. Me ajudem a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do nove. Porque fazendo isso, eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui para vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês, novamente, por estarem assistindo hoje até aqui. E até a próxima. Tchau.